Oi gente, tudo bem? Essa é uma videoaula sobre a narrativa gótica, que é a face mais sombria, mais bizarra, mais macabra do romantismo. Vamos começar? Primeiro eu quero que você entenda o que significa essa palavra gótico. Originalmente ela designava aquilo que era relativo aos godos, um povo germânico, um povo bárbaro, porque não fazia parte do império romano, e que vai ocupar a Península Ibérica e também a Itália. Aí você tinha os visigordos e os ostrogordos, eram denominações de acordo com a ocupação, a leste ou a oeste. A partir do século XII, gótico, porém, passou a significar um estilo arquitetônico. Esse estilo arquitetônico tem como características principais a verticalização das estruturas, são prédios muito altos, com torres muito longas e isso tinha um efeito que se desejava e também tinha um significado simbólico. Qual era esse efeito tão desejado? Era a luz. Uma outra característica dessa arquitetura era o uso de vitrais e esses vitrais ficavam muito altos e a luz, então, ficava no ambiente, mas ela ficava na parte de cima do ambiente, não chegava ali onde a maioria das pessoas vai transitar no chão. E isso trazia um significado que era o homem na terra está em trevas, mas do céu e do paraíso vem a luz divina. E essa verticalização também é simbólica desse contato entre a terra e o céu, o humano e o divino, certo? Bom, esses vitrais, que eu já citei aqui como uma outra característica, eles estavam ligados a grandes janelas que vão ter formas que se repetem na estrutura interna desses prédios e também nos portões, que são de arcos ogivais. O arco, ele não é redondo, como acontecia, por exemplo, de se usar durante o Império Romano, nas construções clássicas, mas ele tem a forma de um ogiva. Ele é pontudo, ele faz uma parábola bastante pontuda, que, segundo alguns, seria a forma ali das mãos se encontrando para o momento da oração, tá? Então, esse arco ogival também é uma característica desse estilo chamado gótico. E o que isso tem a ver com literatura e literatura do romantismo? Já que a gente está falando de Antiguidade, a gente está falando de fim do Império Romano, a gente está falando do século XII, Idade Média. O que acontece é que no final do século XVIII, aconteceu na Inglaterra um movimento de resgate da arquitetura gótica, um período chamado de neogótico. Isso aconteceu no final do século XVIII e se estendeu pelo século XIX. E esse resgate do gótico vai acontecer na arquitetura, mas vai motivar também um certo tipo de produção escrita que vai ser ambientada nesse tipo de espaço. E isso ficou conhecido como narrativa gótica. O marco, aquela obra que a gente reconhece como sendo a primeira que tem esse espaço, é um romance chamado O Cachelo de Otranto, escrito por um lord inglês, Sir Horace Walpole. E essa é uma narrativa em que a gente tem esse espaço do cachelo e a gente tem um monte de coisas de caráter não racional. Muitos acontecimentos que a razão não consegue explicar e que movimentam profundamente os sentimentos dos personagens. Então a gente tem ali os outros elementos muito típicos do romantismo também dentro da configuração dessa obra. E aí, gente, fica um alerta muito importante. Não basta o ambiente, o cenário da narrativa ser um cenário gótico. Para a gente ter a classificação, também é necessário um outro elemento, que são as sensações e os sentimentos provocados nos personagens pelo espaço e no leitor pelo espaço e pelos acontecimentos. Se a gente pega uma narrativa como Harry Potter, por exemplo, tanto nos filmes como nos livros, o espaço de Hogwarts é um espaço gótico. No entanto, a vida naquele castelo não inspira cuidados nos alunos nem nos professores. Todo mundo ali está muito bem ambientado, muito feliz, embora eles devessem ter bastante medo porque muita coisa bizarra acontece naquele lugar, é um negócio impressionante. Mas eles estão lá, tranquilos, não tem apreensão, não tem angústia, não tem medo. Não existem os sentimentos que são provocados pela literatura gótica que são os sentimentos da gama do horror. Uma narrativa gótica é caracterizada duplamente pelo espaço e pelos sentimentos de angústia, medo, apreensão e horror que são provocados por acontecimentos e que também são induzidos e reforçados por esse espaço, tá? Isso aí é muito importante. Hoje, o espaço da narrativa gótica não é apenas um espaço de arquitetura gótica. A gente amplia isso para as mansões antigas, casas mal-assombradas. Ali, a maldição da residência Rio e a maldição da residência Bly são exemplos de séries em que a gente tem esse elemento do gótico permeando a construção. E essas narrativas vão ter como tema, como assunto, elementos do sobrenatural, deformações corporais, você encontrar figuras que são desconjuntadas corporariamente, faz parte disso. O personagem que acompanha o doutor Frankenstein nos filmes, por exemplo, o mordomo Igor, ele faz parte dessa tradição, dessa deformação corporal. A loucura é um tema frequente na narrativa gótica e crimes, gente. Todos os tipos de crimes possíveis e imagináveis, os mais macabros, fazem parte também desse universo, dessa narrativa. E aí, sobre o sobrenatural, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Existem dois tipos de abordagem do sobrenatural e o gótico faz esses dois tipos. Um deles é o sobrenatural, aspas, real. Aquele em que os acontecimentos sobrenaturais são validados como sobrenaturais, não tem nenhuma explicação lógica, racional para o que aconteceu. O outro é o tal do falso sobrenatural, aquele em que tudo está conspirando para você achar que realmente tem alguma coisa sobrenatural, mas depois vem a explicação lógica, racional e que reverte o que se pensava inicialmente. Então, a gente tem, por exemplo, no romance Zofoia, de 1806, o texto de uma escritora chamada Charlotte Dacre, a gente tem nessa história o tal do sobrenatural real. O Zofoia, de que se fala no título, ele é um mago necromante, significa que ele invoca mortos, tem umas magias pesadas meio malucas. E a história termina com ele mostrando para Vitória, que é a protagonista, a heroína, que ele é essa figura realmente poderosa, que tem esses poderes e a história termina com um crime. Ele vai atirar ela de um precipício e ela morre. Um exemplo de falso sobrenatural é uma história chamada Os Mistérios do Dolfo, Os Mistérios do Castelo Dolfo. É um texto de 1794 de uma escritora chamada Anne Radcliffe e esse texto vai acompanhar o que acontece com Emily. Emily é muito atraída pelo mistério que cerca uma certa pintura, que ela quer muito ver. Essa pintura está coberta por um pano e aí ela tira esse pano, vê a pintura, leva um choque imenso, desmaia e você vai passar centenas e centenas e centenas de páginas tentando imaginar que poderes, o que danado tem essa danada, essa pintura, mas a questão, no fim das contas, é que não era uma pintura, era uma estátua e foi um susto para Emily e por isso que ela teve o desmaio. Então você tem um falso sobrenatural que vai ser explicado ali no final da história. E observe que eu citei aqui duas obras escritas por mulheres, não vai parar por aí. Talvez o romance gótico mais importante é o Frankenstein, da Mary Shelley, mais uma autora inglesa e o gótico foi um gênero que permitiu muitas publicações por mulheres. Mas a gente precisa ainda citar como um grande escritor de narrativa gótica, uma das figuras mais influentes da história da literatura, o estadunidense Edgar Allan Poe. Os contos de mistérios, contos de crimes macabros, os assassinatos tenebrosos de Edgar Allan Poe são algumas das obras de narrativa gótica mais importantes e o seu poema, O Corvo, é uma das obras mais celebradas do romantismo no planeta. Aqui no Brasil, temos poucos autores que se aventuraram durante o romantismo na narrativa gótica. Se destacam dois autores, o Bernardo de Guimarães, autor de A Escrava e Isaura, que procurou, em algumas de suas obras, tratar essa questão do sobrenatural, desse tipo de acontecimento que provoca os sentimentos de horror. Mas quem realmente merece destaque é o Álvares de Azevedo com seu Noite na Taverna. Essa é uma narrativa que, na verdade, coleta várias dessas histórias. Nós temos um grupo de amigos passando uma noite na taverna e, enquanto eles bebem, eles vão começar a contar essas histórias macabras que foram protagonizadas por eles mesmos. Então, a gente tem, dentro de uma narrativa maior, as narrativas desses narradores personagens. E aí, gente, são histórias que vão envolver todo tipo de crime que você puder imaginar. Tem rapto, tem ocultação de cadáver, tem assassinato, tem corrupção de menores, tem canibalismo e tem mais coisas. Mas isso fica para um outro momento. Eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo. Bom estudo. Um beijo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí